É isso aí, estamos aqui com o Kleber da Hora e Andréa da Hora. Esse casal é o casal da Hora. Estamos aqui diretamente do Fábricas de Cultura do Itaim Paulista, mais uma vez. 2021, muita coisa aconteceu de lá pra cá, do nosso último espetáculo. E hoje foi um dia, cá pra nós, foi uma explosão de emoção. E o que você tem pra falar sobre esse tempo? Então, logo nos vídeos, nas preparações, a gente já se emocionou. Com toda a preparação, no que foi feito, porque foi um ano muito difícil. Então a gente veio se reinventando, se reinventando. A gente não tinha certeza se ia realmente se apresentar ou não. A gente estava dependendo de vários ok das fábricas, dos alunos, dos pais. Mas aí quando a gente recebeu ok, nós fomos pra cima mesmo. E foi assim, treinando, bastante ensaios, vídeos, coreografias. Foi uma... nós se reinventamos mesmo. E as aulas não pararam, né? Não, as aulas não pararam. E o pessoal continuou nas aulas, continuamos ensaiando. Tivemos as aulas online, tivemos as aulas híbridas. Todas as modalidades, vocês fizeram aulas online, né? A gente focou muito mais na questão dos clássicos e isso, né? Mas aí quando já foi autorizado, a gente voltou com força total nas salas. E agora a gente acabou de finalizar o nosso espetáculo e foi um sucesso. A gente conseguiu transmitir essa emoção pra galera, né? E é isso, a gente tá feliz. Depois de muito tempo, né? Sem se apresentar, o ano passado não teve, né? A gente conseguiu se apresentar e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E agora, janeirão, estamos aí de volta, né? E as matrículas, quando já estão abertas, o povo já tá se inscrevendo pro ano que vem? Sim, com certeza. Já tem já a matrícula reservada, já. E a partir do dia 5 de janeiro, nós já estamos de volta. É isso aí. É isso aí, a SR, um novo recomeço. Um ano cheio de história pra contar também, né? Não é, Kleber? E a gente percebe que a emoção aqui aflorou. Eu me emocionei e eu percebi a Andréia em um momento muito emocionada. E isso me tocou também, porque isso é lindo de se ver. Andréia, fala pra nós o que foi esse dia, esse retorno, esse novo recomeço pra você. Bom, foi o recomeço total. Hoje foi muita emoção, a flor da pele. Pra nós é gratidão, é um privilégio estarmos aqui, conseguimos apresentar o nosso espetáculo. Quantas escolas de dança não fecharam e não conseguiram voltar. Exatamente. Então, pra nós, isso aqui é gratificante, sabe? Ver o comparecimento, a confiança dos pais, dos alunos. Porque é eles que proporcionaram isso pra nós, né? Então, ver aqui cheio os alunos, sabe? Com aquela emoção, comecei a olhar e falei, gente, o que é isso, sabe? É a gratidão, gratidão. Só quero também agradecer a todos os professores, a nossa equipe de apoio, porque sem eles nada poderia ser realizado. Então, aqui a gente passa o espetáculo, mas ali atrás tudo acontece. Então, agradecer a todos. Muito obrigada. E é uma família, né? A família SR. A família SR está de parabéns. E esperamos por vocês no próximo ano. Aquele abraço. Vem dançar, gosta de dançar. Seja mais feliz ainda. Venha dançar na SR. Valeu! Música 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 A CIDADE NO BRASIL